Ótimo lançamento para Brasão, bola bate na barriga de Gustavo, na chegada de Brasão, depois ele defendeu. Carlinhos Bala tentou de longe, Tucci ficou com ela. Bola de Daniel para Derley, sem ângulo, Derley chutou para fora. Olha que bola na trave do Edson Miolo, no travessão, na cobrança de falta. Bateu e foi embora. Joelson recebe na frente da área, gira e bate, Gustavo faz grande defesa, manda escanteio com a mão esquerda, conseguiu desviar. Chute de longe, Jackson, Gustavo salva outra vez. Jogada de Jackson, chute, defesa dele, de Gustavo. E aí a bola na cobrança de falta de Edson Miolo, um leve desvio ali no meio da barreira, tirando o Gustavo do lance, gol do Santa no primeiro tempo. Se Brasão toca, está impedido. Aí o Náutico, no segundo tempo, chute de Hamilton, Tucci, espalma de mão direita a escanteio. Ótimo ataque do Santa, cruzamento de Jackson, Joelson tentou duas vezes, Gustavo fez boa defesa, o Elvis ficou na bronca aqui com o Joelson. Hamilton chuta na entrada da área, outra defesa de Tucci. Cruzamento de Zé Carlos, Carlinho Bala, manda para a rede, mas não vale. Por que não vale? Por isso aí, Bala estava na frente, Zé. Nenhuma dúvida não, né? Nenhuma. Estava impedido, Bala. Lançamento de Edson Miolo para Brasão, ele avança e faz um belo gol. Por cobertura, no contra-ataque, segundo gol do Santa. Cheio de categoria aí. Esse zagueiro que fica assistindo o jogo. E a homenagem para a filha do Brasão. Na mão esquerda, uma caricatura. Uma caricatura. Do atacante tricolor, o beijo ali na foto da filhinha. Vamos ver esse lance? Toque para a bala, ele domina no peito e passou perto, hein? Muito perto. E essa disputa aí? G. Ilson e Tucci. Estou reclamando de um pênalti. Cobrança de falta, Zé Carlos levanta e Igor faz de cabeça. Náutico diminuiu no estádio do Arruda. Bola do Zé Carlos, cabeçada do Igor. 2 a 1. Mais uma vez aí. Chegada por trás ali, os dois zagueiros do Náutico não estavam na área. Mais uma bola do Zé Carlos. Cruzamento. Bola ajeitada de cabeça por G. Ilson. Entrou, saiu e aí o Derley completou. Olha só. Lá a bola já bate dentro e sai. Aí o Derley completa, para não ter nenhuma dúvida. Gol do Náutico. Mas o gol foi do G. Ilson. Que tocou de cabeça. Você vê nesse ângulo aí, a microcâmera instalada dentro do gol. Não deixa nenhuma dúvida. 2 a 2. E o Santa chega. Chute do Marcos Mendes. Rebote do Gustavo e Brasão. Olha o que ele faz. Cortou o zagueiro, cortou o goleiro. Deixou o goleiro no chão e mandou para o gol. Primeiro corte no Igor. Depois ele ameaça. Gustavo cai. E aí o chute. 3 a 2. 41 minutos. Foi um minuto depois do gol de empate do Náutico. Aí o Brasão fez festa. Tirou a camisa. É um incrível look. Imagina quem foi essa sugestão, né? E cartão vermelho para ele. Já tinha recebido o amarelo por reclamação. No lance nesse segundo tempo. Foi expulso. Tomou o segundo. Aí o Santa toca a bola. Bola esticada lá da esquerda aqui para o Jackson. Gustavo saiu. Ficou no meio do caminho. Foi encoberto por Jackson. 4 a 2 no estádio do Arruda. Olha quem está ajudando lá. Quem é, Lúcio? Carlinhos Bala. Carlinhos Bala tentou salvar o gol, né? Evitar o gol do Jackson. Não conseguiu. E aí depois, bate-boca. Discussão. Eles discutiram tanto que o Arthur... Ah, ninguém quer mais jogar, não. Então, fim de jogo. O Nelson Nogueira Dias apitou o fim do jogo. Expulsou aí Edson Miolo e Carlinhos Bala. Foram três expulsões no clássico. E terminou a segunda.